Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim cantar o hino Todavia me alegrarei, junto com minha filha Isabelle. Eu espero muito que vocês gostem, se vocês gostarem deixe o joinha que me ajuda muito e também você que não é inscrito, se inscreve no canal, ative o sininho para que sempre eu colocar vídeo novo você seja notificado, seja notificado todos vocês com essas canções, tá? E você também que deixou já seu comentário, muito obrigada você que comenta nos meus vídeos, fique à vontade, eu sou aí cada um de vocês, fiquem com Deus e vamos lá para o vídeo. Eu tenho um Deus que não vai deixar esta luta me matar, o desespero me tomar, O mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos Eu tenho um Deus que não vai deixar esta luta me matar, o desespero me tomar, uma expressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã, eu creio, eu creio Ainda que a figueira não floresça, que não haja frutos na vida e o produto da oliveira minta, Todavia me alegria, 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 todavia me alegria Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei O choro dura uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio, eu creio O choro dura uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio, eu creio Ainda que a figueira não floresça Que não haja frutos na vide E o produto da oliveira minta Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Ainda que a figueira não floresça Que não haja frutos na vide E o produto da oliveira minta Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei